Música Tá começando mais um SBT Spot aqui na tela do SBT e hoje tem Palmeiras! 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 É, na Libertadores, meu filho, exclusivo aqui na casa do SBT. E aí o jogo começa às 9h15 da noite, o nosso esquenta e vocês já estão ligados nisso, né? E a gente vai te deixar ligado em tudo o que vai acontecer nesse jogão. Tem informações de Santos e do São Paulo, possíveis problemas à vista, hein? Oh, meu Deus do céu! E as finais da Bezinha e o sorteio da Champions League com jogos de, ó... Meu amigo de arrancar o pelo, hein? Que que é isso? E como sempre, você pode participar com a gente. Manda aí no nosso SBT Zap a sua participação. 18-991-4378-91. Tá aqui o endereço na tela pra você acompanhar a gente, tá certo? Senhoras e senhores, comigo aqui nesta empreitada desta belíssima terça-feira. Carlos Tevez. Estamos aí. Sensacional. Tudo bem, Caetor? Boa tarde pra todo mundo que tá em casa. Jogo importantíssimo pro Palmeiras hoje, né? A gente vai transmitir aqui na telinha do SBT. O Libertar endureceu o jogo, né? O primeiro jogo lá no Paraguai. E hoje é uma pedreira. O Palmeiras vai ter que realmente se superar aí. Tem um time interessante, tá jogando bem. Mas é um duelo difícil, não é um duelo fácil. Além dos destaques que a gente tem de Libertadores, nós temos duas grandes perdas aí no mercado da bola, né? Nós perdemos dois grandes nomes aí que a gente vai citar aqui no programa. E também na música a gente perdeu um dos maiores cantores, intérpretes que a gente tinha, né? Que era o Paulinho, um dos principais vocalistas aí do Roupa Nova. Aos 68 anos ontem, por vítima de Covid, ele tinha feito um transplante recentemente. E aí ele teve a infecção generalizada e ao mesmo tempo a Covid-19 o atacou e ele acabou não resistindo. Muito triste. Uma pena, um dos maiores nomes da música, né? É isso, muito triste mesmo. Só pra galera entender que não acabou pandemia nenhuma. Pelo contrário, tá só piorando. Então, previnam-se aí, fiquem em casa e tudo aquilo que a gente já fala há muito tempo aqui, né, Mário? É isso mesmo. E hoje a gente vai falar de Libertadores e a gente tem o Palmeiras decidindo a vida na Liberta, hein? E a transmissão é aqui, na casa da Libertadores, no SBT, e começa às 9h15 da noite. E ó, o jogo é muito importante. A gente vai mostrar pra você a nossa cobertura exclusiva e nós vamos com as informações, claro, do Palmeiras pra este duelo contra o Libertar, que olha, jogo dificílimo, né, Palmeiras? Põe na tela. O comandante reassumiu a direção. Depois de três jogos afastados por Covid, Abel Ferreira vai ser o técnico do Palmeiras novamente. Ele vai estar no banco na partida decisiva contra o Libertar nesta terça-feira. Sem ele, o Verdão empatou o primeiro duelo no Paraguai. Mas o torcedor palmeirense tem motivos de sobra para acreditar na classificação com o português. Desde que Abel Ferreira sentou neste banco pela primeira vez, foram só vitórias aqui no Allianz Parque. São seis triunfos consecutivos com a comissão técnica portuguesa. E números impressionantes. 17 gols marcados e nenhum sofrido. Isso mesmo. 17 a 0 nos jogos em casa desde quando Abel Ferreira assumiu. Uma máquina alviverde. E na Libertadores não é diferente. A equipe brasileira venceu todas as partidas em São Paulo, incluindo aquelas em que foi dirigida por Vanderlei Luxemburgo e Andrei Cebola. Foram três goleadas por 5 a 0 e uma vitória por 3 a 1. 18 gols marcados e só um sofrido. Um ataque avassalador. Nas oitavas de final contra o Delfim, até o jovem volante Danilo, substituto do Felipe Melo, marcou pela primeira vez. Pude sair um pouco lá de trás e fazer o gol com o belo passe do Gabriel Silva. Mas a minha função mesmo e o que eu mais me dedico é ajudar a minha equipe na marcação para não tomar nenhum gol. Então, o Libertadores se cuide, porque o Palmeiras do Abel Ferreira quer continuar sonhando com o bicampeonato da América e tem feito da sua casa uma verdadeira fortaleza. Na minha opinião, um reforço a mais para o Palmeiras, que o Abel é muito bom, principalmente nos bastidores, principalmente ali na preleção. A forma como ele eleva o moral da rapaziada. Eu acho que o Palmeiras, o jogo está aberto, claro, foi um a um o jogo, mas eu acredito que o Palmeiras leva uma ligeira vantagem em cima do Libertar por causa desses ingredientes todos aí. É, eu acho que o time do Palmeiras é melhor. Para mim, o time do Palmeiras é mais bem treinado, é um time que tem mais repertório, é um time que consegue propor o jogo muito bem em casa, venceu facilmente o Bahia, por exemplo, agora no fim de semana, muito graças ao Abel. O Palmeiras, com o Luxemburgo, já conseguia fazer bons resultados em casa, mas com o Abel, a diferença é absurda, ela é muito diferente. Então, tendo o Abel no banco, tendo o Palmeiras completinho, o Palmeiras se poupou, só dois titulares jogaram contra o Bahia, vindo o time descansado, eu acho que tem tudo também para conseguir essa vitória. O Rony está jogando de centroavante, no lugar do Luiz Adriano, também melhorou muito, não é aquele Rony que a gente cobrava, que estava indo mal, que não conseguia fazer gols, já melhorou muito nos últimos jogos. Então, acho que o poder de fogo do Palmeiras o credencia a favorito para esse confronto, pelo jogo também sem casa. Concordo com você. Agora a gente vai falar um pouquinho do Santos, que recebe o Grêmio amanhã, às 7h15 da noite, pela Libertadores. Além de correr atrás da classificação, o Santos vai ter que se preocupar com a permanência de Diego Pituca, um dos principais jogadores do elenco. Vamos entender como é que está a situação aí do Pituca, põe na tela. Semana decisiva para o Santos dentro e fora de campo. O Peixe vai precisar decidir o futuro de mais um jogador. O nome da vez é o de Diego Pituca. Segundo o Diário Lance, vai acontecer uma reunião virtual do Conselho Deliberativo e uma proposta pelo volante vai ser apresentada e votada. O Kashima Antlers, do Japão, aumentou o valor para contratar o atleta. A nova proposta é de cerca de R$ 7,6 milhões, pelos 50% dos direitos que são do Santos. O valor deve ser pago à vista, até a próxima segunda, caso o Conselho Deliberativo seja favorável à negociação. O Kashima quer que Pituca se apresente até o fim do mês, mas o Santos pediu para que ele só saia depois de uma possível semifinal da Libertadores. Ainda segundo o Lance, o Conselho Fiscal do Santos já aprovou a venda do jogador. É, do jeito que está a vida do Santos financeiramente, R$ 7,5 milhões é uma bala. Uma grana. Segunda coisa, não é o país de ponta do futebol, mas o Japão, além de pagar bem, ainda te dá uma estrutura fora do comum. Melhorou muito o futebol japonês. Melhorou demais. Nos últimos anos. Então assim, o Pituca está indo para um mercado interessante, que ainda muita gente vai buscar jogador lá ou vice-versa. É, não é um mercado tecnicamente que você pode colocar assim como evolução profissional. Para mim, se jogar no Brasil, tecnicamente é melhor do que se jogar no Japão. Só que é uma liga que evoluiu muito. A gente vê jogadores indo para lá. O Jô, por exemplo, que é um jogador de alto nível, estava num momento espetacular no Corinthians, teve uma oferta muito boa financeiramente, foi para lá e conseguiu jogar muito bem. Eu acho que é um mercado interessante sim, Mário, que tem evoluído, assim como o futebol chinês, mas que ainda está muito longe de ser realmente algo para você buscar, por exemplo, uma seleção brasileira, você pensar numa Europa. E o Pituca tem 27 anos, então de repente ele esteja pensando realmente nisso. Independência financeira, porque ele sabe que ele joga em alto nível valorizado, mas dois, três aninhos. Depois começa a cair, não tem jeito. Depois dos 30, para um atleta de futebol, você começa a cair não só o seu valor de passe, mas também a sua qualidade técnica, a questão física, envolve tudo isso. Então talvez isso tenha pesado para o Pituca e para o Santos financeiramente também. Para o Santos, um jogador que ele vai aos 28, 29 anos, ele vai se desvalorizando. Então talvez seja interessante para todo mundo. Olhando dentro do campo, o Pituca hoje é muito importante para o Santos, mas pensando a longo prazo, eu acho que pode ser uma negociação interessante. Eu também acho, principalmente para quitar dívidas, que é um problema que está acontecendo lá na Vila Belmina. E o Santos revela o jogador a rodo, pode revelar muito bem o volante, ele já deve ter muitos na base do Santos com muito potencial. Exatamente. Bom, infelizmente agora a gente vai falar de mais um problema. Luciano é o grande desfalque lá no Tricolor, né? A gente agora só não sabe até quando que ele vai ficar fora. Vamos ver, vamos ficar por dentro dessa lesão do Luciano. Põe na tela aí, Rafa. Fernando Diniz vai ter que lidar com um desfalque importante para o próximo jogo do São Paulo. Luciano teve um estiramento na coxa esquerda e não vai atuar amanhã, às 9h30 da noite, contra o Atlético Mineiro. O jogador foi substituído no primeiro tempo do Clássico contra o Corinthians. Ontem mesmo ele já iniciou o trabalho de recuperação. Mas o São Paulo não divulgou nenhum prazo para o retorno do atleta. E ele pode perder as semifinais da Copa do Brasil contra o Grêmio nos dias 23 e 30 de dezembro. O substituto deve ser Pablo, que era titular e foi substituído justamente por Luciano. O camisa 9 tem 11 gols na temporada, mas acabou perdendo espaço por conta das lesões e da falta de gols quando foi escalado. Luciano tem 12 gols, somente no Brasileirão. Outra opção, caso o Diniz escolha mudar o estilo de jogo, seria Vitor Bueno. Duas opções, provavelmente pelo que o Diniz trabalha, vem aí o Pablo. Pablo que teve um ano muito difícil de contusões, aliás, vem desde o ano passado de lesões, não conseguiu se firmar no São Paulo. Foi a compra, a maior venda de um jogador entre dois clubes brasileiros da história nos últimos 20 anos. Então quer dizer, tem muita coisa envolvida aí. E é louco falar disso porque o Luciano foi barato para o São Paulo. Ele foi envolvido numa troca ali com o Everton e tudo mais. E a gente vê o retorno do Luciano sendo muito maior do que o do Pablo. O Pablo custou realmente uma grana violenta para o São Paulo. Mas eu acho que o ataque do São Paulo perde um pouco da mobilidade, sem o Luciano e com o Pablo, Mário. Eu acho que fica um ataque um pouco mais lento. Apesar do Pablo ser aquele cara finalizador, aquele cara do jogo aéreo um pouco mais forte do Luciano. Hoje eu gosto mais do Luciano do jeito que está jogando. Mas de qualquer forma tem qualidade também. Pode ser que o Diniz decida explorar o ataque por outros meios ali. Vamos ver o que ele vai fazer. Mas sem dúvida não tem como a gente não dizer que o Luciano não faz falta para esse time do São Paulo. O Luciano tem sido decisivo, assim como o Brenner também. Há muito tempo eu não vi um ataque do São Paulo tão forte. A gente viu nos últimos jogos. Realmente estava muito entrosado. Eles estavam conseguindo fazer jogadas juntos. Muito interessante. Então acho que essa lesão aí é uma notícia muito ruim para o São Paulo com a sequência do Brasileirão. Exatamente. Ainda mais agora que diminuiu a diferença, a vantagem entre Atlético, Flamengo e São Paulo. Vamos para o Atos. Põe na tela aí. Vamos lá. Vamos ver quem está com a gente. Luan Ricardo de Mirandópolis. Boa tarde. Hoje tem Verdão. Avante, palestra. Põe a foto aí do Luan. Vamos lá. Boa, garoto. Estava com a máscara do Palmeiras também ali. É isso aí, Luan. Grande abraço. Bom jogo para você aí. O Vitinho Máximo de Aracatuba. Boa tarde. São Paulo 3x0 amanhã. Joga com o Atlético, né? Jogão. Jogão de bola amanhã. Não vamos falar aqui. Vai ter que jogar muito, mas o São Paulo do jeito que está pode sim vencer. Eu acredito também que o São Paulo vença o Atlético amanhã. Pode conseguir vencer sim. São Paulo e comandam o Atlético amanhã no jogo. Está de volta, né? É. Ele acabou sendo absorvido pelo STJ. Aquele problema todo lá. Vamos lá. O Ranulfo Félix de Presidente Pitácio. O Palmeiras tem mais chance de ser campeão na Libertadores, Copa do Brasil ou Brasileirão, Caio Esteves? Copa do Brasil. Eu acho que o Palmeiras aí é um dos favoritos ao título, sem dúvida. Libertadores é muito... Você pode chegar como você também pode acontecer de você pegar um time, por exemplo, um River, um Boca e sofrer muito numa semifinal. Então é difícil colocar. Ou também você pode passar, mas eu acho que a Copa do Brasil e o Palmeiras está mais vivo. Acredito nisso também. Segue aqui o bonde. Vamos lá. O Marco Galo de Martinópolis. Palmeiras 3, Libertad 0. Fora o show. O que é isso, hein, Marcão? Abraço para você. Abração, Marcão. Valeu. Deixa eu ver o que mais aqui. O César de Miriguê. Boa tarde, Maricá. E o programa de vocês é top. Sou São Paulino e acho que o Pablo não está em boa fase nem para ficar na receita do Luciano. Calma, Césinha. Calma aí, Fê. Mas é o que tem, né? Eu tenho que usar. Deixa o homem jogar. Deixa o homem jogar. Vai que consegue fazer lá uma partida boa, né? Vai que vem a luz lá. Exato. Está precisando. E outra, teve eclipse. Vai saber. Pode ajudar. A chave vira. Vamos lá. A Rose Farias de Arassatuba aqui em casa. Adoramos assistir ao SBT Esporte. Desejamos um feliz Natal e um próspero ano novo à equipe do SBT. Vai, Palmeiras! Opa, valeu, Rose. É isso. Obrigado. Rose, um beijo. Manda beijo para a Rose. Canta muito a Rose. Conheça a Rose. Show de bola. Bom de ano aí para ela. Vamos faturar? Vamos. Vamos faturar. A gente volta já. Aguenta aí. E a gente voltou aqui para o nosso SBT Esporte. Temos uma novidade tão legal para vocês. Calor e cerveja gelada. Quer melhor combinação que essa? Só com a proibida Puro Malte Extra, a sua Puro Malte de verdade, que trocou de embalagem, mas continua com o mesmo sabor e refrescância que todo brasileiro gosta, né, Caio? É isso, Marião. Tudo porque a Puro Malte Extra segue o mais puro estilo Golden Malte Lager. Sabe o que é isso, Marião? Cara, não sei. Me conta. Não sabe? Vou te falar, então. Só a proibida Puro Malte Extra é feita exclusivamente com malte de cevada, água e lúpulos especiais, formando uma combinação perfeita entre o amargor, refrescância, cor e corpo. Que delícia. Sem falar na cremosidade, né, Mariano? Dá até aquela sede, né? Rapaz, falando nisso, Caio. Você já imaginou esse sabor de aroma combinando com os melhores petiscos que a gente tem por aqui? Camarão, sucesso. Colombinho de porco, hum, perfeito. E claro que vai bem com aquela saladinha também pra você, cervejeiro e cervejeira, apreciar à vontade. Proibida Puro Malte Extra. Mudou de embalagem, mas a combinação perfeita continua a mesma. E agora uma notícia que ninguém gostaria de dar. A gente perdeu um ícone entre os treinadores do interior de São Paulo. Marcelo Veiga estava internado na Santa Casa de Bragança Paulista desde o dia 20 do mês passado. Ex-lateral esquerdo com passagens por grandes clubes do país. Marcelo Veiga era treinador desde o fim da década de 90 e se destacou principalmente no comando do Bragantino. Atualmente estava no São Bernardo, que disputa a Copa Paulista. Que coisa, né? Que coisa, Marcelo. Grande jogador, né? A gente fala muito do Veiga como técnico, mas fez história naquele Santos que tinha o Giovani, que tinha um timaço. E era um grandíssimo jogador do lado esquerdo ali do Santos, né? E fez história porque ficou muito marcada por ser muito tempo, muitos anos, treinador do Bragantino. É uma perda lamentável. Muito triste, né? Mais uma vítima aí que a gente, no mundo esportivo também, né? Para tudo isso que vem acontecendo no mundo. Ele que ganhou uma Série D com o Botafogo de Ribeirão também, o Mário. E no interior era muito conhecido, muito querido. Até por nós, jornalistas aqui. Muitos que entrevistaram o Marcelo, elogiavam. Falavam que era um cara muito atencioso, um cara que realmente recebia muito bem a imprensa nos clubes que treinou. Então fica a nossa homenagem aqui, nosso apoio à família também. Esse ano tem sido muito difícil, né? Esse ano tem sido, assim, doloroso, né? Doloroso para dizer o mínimo, assim. Porque nós temos perdido até gente que a gente conhece. Exatamente. É muito triste mesmo. Lamentável. E agora tem mais uma vítima do coronavírus. Agora foi o jornalista esportivo de 88 anos, o Orlando Duarte. Ele estava internado em São Paulo e depois de ter sido diagnosticado com a Covid-19, o Orlando Duarte também sofria do mal de Alzheimer. Ele trabalhou na Globo, na TV Cultura, aqui no SBT, na Band e na Gazeta. Além das rádios Jovem Pan, Trianon, Rádio Gazeta e Rádio Bandeirantes. Só lembrando que o Orlando Duarte foi um dos caras que mais cobriram a seleção brasileira nas Copas do Mundo. Outra coisa, se você quiser saber da história do futebol, a Copa tem um DVD chamado Copa de 70 e todos os filmes de Copa do Mundo, oficiais da FIFA para o Brasil, a voz que está lá fazendo a locução é do Orlando Duarte. É mais de 30 livros escritos, é um monstro, é uma bíblia do futebol nacional. Um dos grandes cronistas esportivos do Brasil, né, Mário? Ele era conhecido como O Eclético, né? Era o apelido dele. Era realmente um gênio, assim, que escrevia demais sobre o esporte. Dedicou sua vida ao esporte e merece toda homenagem aqui do SBT Esporte também. Que coisa, que coisa. Agora vamos lá, vamos virar a chavinha. As finais da Bezinha já tem data, local e horário. O Bandeirante vai jogar a primeira partida em casa e depois viaja para o jogo de volta. Vamos conferir como é que ficou tudo isso aí acertado? Põe na tela aí, então. O Bandeirante joga dia 16, quarta-feira, 4 horas da tarde, aqui no Pedro Marim Berbel, em Birigui. E depois viaja para São José dos Campos, dia 19, sabadão. 5 horas da tarde, horário de comer pipoca e ver o jogo lá do rapaziada do São José contra o Bandeirante, lá no Dr. Martins Pereira, em São José dos Campos. Jogo difícil. O Bandeirante e o São José já estão na A3, mas o time do São José é bom, hein? O time do São José é bom, é um desafio, né? Acho que o objetivo, que era o acesso, foi conquistado. É claro que o título vai ser muito importante se vier também para o Beck, mas eu acho que a grande busca do Beck esse ano era esse acesso, né? E ela chegou. Vamos torcer para que o Beck faça uma partida muito boa contra o São José, que é um dos melhores times da competição. O Beck e o São José, realmente, a final é merecida dos dois times que fizeram as melhores campanhas. E vai ser difícil, eu acho que é mais complicado quando você decide fora de casa, que é o caso do Bandeirante, Mário. Se decidisse aqui em Birigui, talvez tivesse um pouco mais de esperança, a gente fala de uma possível virada e tudo mais. Mas vamos torcer para que o Bandeirante consiga um resultado bom aqui, para que chegue lá e consiga segurar o resultado, né? Exatamente. Senhores, se você acha que já está difícil aqui entre Bandeirante e São José, é que vocês não viram o sorteio da Champions League. Vou mostrar aqui para vocês. Olha só os jogos que a gente vai ter das oitavas de final da Champions League. Borussia, Monteglaba e Manchester City. O Manchester City, um pouquinho favorito. City favorito, né? A gente tem Alásio contra o Bayern de Munique. O Bayern favorito, mas Alásio está bem. É perigoso. O time de Alásio é perigoso. Atlético de Madrid, Chelsea. Esse é jogão. Esse é jogão. Todo mundo no mesmo nível, né? É, gosto mais do Atlético. Mas o Chelsea ainda está meio que numa construção, mas um jogo bem equilibrado. É. O Leipzig, o Red Bull Leipzig, enfrenta o Liverpool da Inglaterra. Jogo também aí que não tem favorito, né? É, jogo bem difícil. O Leipzig favorito. O Liverpool, pra mim, é um time melhor, mas o Leipzig é muito bem treinado. O Liverpool, não sei você, mas eu percebi que da temporada pra cá, da outra pra essa, o Sarrafo desceu um pouquinho. Ah, sim, né? Mas também aquela temporada deles foi absurda. Mágico, né? É difícil fazer em duas vezes, né? Vira a tela, Rafa. Vamos lá, vamos ver os outros quatro jogos aí. O Porto pega a Juve do Cristiano Ronaldo. Juventus favorito. Juventus é um time melhor. Porto é um bom time, mas a Juventus é bem acima. E acreditem, Barcelona ou Paris Saint-Germain podem ficar já nas oitavas de final da Champions. Não tá fácil, hein? É, o Barça tem o Messi, né? Então, assim, não tenho o que falar. Mas o Paris Saint-Germain, hoje, é bem melhor que o Barcelona. O Barcelona tá numa queda, numa decrescente técnica muito grande. O PSG favorito. Não, não tá bem nem no espanhol. Sim, sim. Negócio louco. Tá indo muito mal. Vamos lá, tem o Sevilla contra o Borussia Dortmund. Equilibrado no confronto também. O Sevilla é um time que surpreende na Liga dos Campeões, mas eu apostaria no Dortmund. E o Haaland, do Borussia, recebeu o título de melhor jogador sub-21. Exato. Golden Boy, né? Golden Boy aí da FIFA. Exato. E a Atalanta pega o Real Madrid. Real Madrid esparado favorito. Real Madrid esparado favorito, embora a Atalanta tenha surpreendido na última Champions, né? Seja aquele time, a Zebra, né? A famosa Zebra. Tem feito trabalho incrível a Atalanta. Tá entre os grandes da Itália e a gente nunca imaginava isso, porque é um clube de uma cidadezinha bem pequena, que sempre teve um orçamento muito pequeno. Então é bem legal ver a Atalanta aí na Liga dos Campeões. Gente, é a mesma coisa se vocês pegarem a Atalanta. Vamos lá, vamos pegar aqui. É a mesma coisa de pegar o... Sei lá, fala aí. O Botafogo de Ribeirão. Pega o Botafogo de Ribeirão. Orçamento limitado. E aí um cara vem, põe dinheiro no Botafogo de Ribeirão e você vê o Botafogo de Ribeirão nas quartas de final da Libertadores. É muito maluco, né? Você fala, meu Deus. E legal ao mesmo tempo. Não, é legal, mas você fala, meu, né? É. E ontem saiu uma lista que deu muita conversa. É a tradicional revista France Football que divulgou a lista dos 11 melhores de todos os tempos da Bola de Ouro. O time dos sonhos foi escolhido por votação. Vamos dar uma olhada no primeiro time. Põe aí. Vamos lá. Tem o Yashin no gol, aí tem Cafu, Franz Beckenbauer e Maldini na defesa. Na Meiuca, Maradona, Xavi, Lothar Matheus e Pelé. Lá na frente, Messi, Ronaldo e Cristiano Ronaldo. Que que é isso, hein? Tá louco. Imagina um time desse no videogame? Não dá nem graça. Não, não dá nem graça. E o Lothar Matheus ainda é aquele cara que joga aqui protegendo o Beckenbauer. Isso, né? Porque o Maldini e o Cafu sobem. É um zagueiro volante ali, né? E esse Maradona com o Xavi aí, meu Deus do céu? Eu acho que tá assim, a lista é muito boa, excelente. Só tem umas peças que você tira. Eu senti falta do Zidane. Embora eu veja, olhando assim no esquema de jogo, não tem como você usar Pelé, Maradona e Zidane, três meias criadores num time, né? Mas olhando o jeito que é a formação por posição, tá um time bem feito, tá um time bem distribuído. Você tá doido? Tem o Ronaldo, né? O Ronaldo pra mim também, eu concordo. Eu acho que foi o melhor centroavante da história do futebol. Centroavante pra mim não teve igual. O Rafa e Caio, pra mim, depois do Pelé no Brasil, vocês podem falar teve o Romário, teve outros, mas depois do Pelé, o Ronaldo... Eu também acho. Vem depois. Pra mim também é o segundo. Depois do Pelé, Ronaldo. Pra mim também. Impressionante, cara. Tem outro, né? A galera agora tem outro atleta... Só essa aqui? Tem outro time, tem outro time, o segundo time que a gente até ia falar aqui. que tem Zidane, Ronaldinho Gaúcho, tem Garrincha, que esses eram três times, né? Nesse segundo time tem o Zidane, tem o Ronaldinho Gaúcho, pra quem sentiu falta, né? Tem o Garrincha, tem o Cruyff, então tem assim outros jogadores que também foram absurdos. Faltou o Cruyff aí, ó. É, exatamente. Tem gente que falou isso, que faltou o Cruyff nesse time. É claro que a discussão nunca acaba, né? Mas assim, acho que tá bem distribuída. Jogadores que fizeram histórias pelos seus clubes, pelas seleções, Copas do Mundo, isso é legal demais de ver. É isso aí. Bom, agora a gente vai falar, vamos virar a chavinha também de futebol, vamos agora pras artes marciais, que outro atleta da região conquistou a medalha de ouro no Mundial de Jiu-Jitsu da CBJJE, que foi o Marco Aurélio, representante da Academia Saiko de Arasatuba. Ele tem 20 anos e venceu três lutas no peso leve da faixa marrom. Olha que legal. Faz pouco tempo que ele se graduou na marrom e já conquistou aí a medalha de ouro mostrando todo o seu potencial. O Marcão, ele está vendendo água nos semáforos de Arasatuba para competir. O Bem Na Hora preparou, uma matéria bem legal contando toda a história dele que vai ser exibida na próxima quinta-feira. Que coisa, né? É isso, parabéns. Marco, você tem todo o nosso respeito aqui, principalmente pela humildade de ir nos semáforos vender água para você receber uma grana para você se manter para você participar dos torneios, que é uma vergonha para os empresários de Arasatuba que não apoiam atletas desse quilate que tem que fazer um atleta tem que pensar em treinar aí ele se desgasta para vender água no semáforo para ele lutar, ter que viajar para lutar. É vergonhoso ver um homem desse tamanho, um cara gigantesco no esporte, o cara vai para a Europa e tem que vender água no semáforo para se aguentar. Empresário de Arasatuba, cadê vocês? É, é muito triste. E aí, como é que faz? As grandes empresas da cidade tem que apoiar esse cara, não é possível. E não adianta romantizar isso não, porque realmente tem que, é o que você falou, Mar, é vergonhoso, não é romantizar, ele vai lá, ele se esforça, ele está fazendo isso porque ele precisa fazer isso, é necessário, se ele não fizer isso, ele não consegue. Então assim, se alguém pudesse ajudar os programas, até programas realmente municipais, programas estaduais de incentivo ao esporte, acho que precisavam olhar mais para esses atletas regionais. É isso, vamos embora, amanhã tem mais, grande abraço, paz e amor para todo mundo. Tchau. Até amanhã, valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho